Fala pilotos e pilotas, tudo bem? Eu estou aqui com o meu telefone, de volta com o meu iPhone, nós fizemos aí a substituição do aparelho pela garantia da própria Apple e agora nós vamos fazer os testes, bora lá, deixa eu pegar a cadeira aqui e botar ela mais para cá, direto no sol e bora fazer um teste, vamos lá, a ideia é fazer o teste para ver se vai esquentar o meu telefone, mas não vamos no esporte, não precisa economizar bateria, não, vamos botar no normal que eu quero só ver como é que está o vento, vamos lá. O vento está bem forte, embora não pareça, tem um vento inconsiderável, bora no esporte, tem um metro por segundo, deixa eu trocar isso aqui, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vai dar uma pipocada, porque eu vou perder um pouco de sinal. Opa! Vou arrumar aqui, porque eu fico bem atrás disso. Já melhorou o sinal, bora lá! Na real é mais para testar o aquecimento do telefone. Bastante bateria com velocidade, na verdade. A gente já conhece aqui o projeto. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou passar aqui no meio desses dois prédios aqui. Bora lá! E é isso aí galera, tá bom? Quem gostou, dá aquele like. Me pede que vocês se inscrevam aí no nosso canal. E é isso aí, tá bom? Valeu, um abraço. Fui! Telefone frio, não esquentou. Tamo de boa na lagoa de volta. Valeu pessoal, um abraço! Tchau! 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 Tchau!